Não lê não, não lê, não lê alto. Não lê alto. Ih, caraca. Olha isso. Hoje estamos aqui para gravar o mini super IP médio. Sou uma gamba. O vídeo é reagindo o nosso material escolar. Olá esparsinhas. Gente, estamos aqui com as minhas amigas da Colônia. E a Bix. Ai. Ciumenta. Por que você começa com ela? Estamos aqui. Pega tua mochila. Cadê tua mochila? Gente, vocês pediram muito que eu reagisse o material escolar das minhas amigas. Então eu trouxe aqui a Colônia para reagir o material escolar. Na colônia sempre é diretiva. A gente dá a mochila dela, só deve ter pedido. E no material. Então vamos lá começar. Vou começar pelo da... Eu acho que está bem direitinho. Um post-it, uma tampa de caneta e um apontador. Minha apontador é verdade. Também tem... Fala mais de mim, mãe. Que só tinha um grafite na minha mochila. Tem a ponta de lápis. Mas é o que? Pode ir lá para escrever. Então é o que? É a grafite. É a lápis que quebra. Ó, temos um estojo. Temos dois estojos. E temos três estojos. Vamos ver. É gerada? Imagina. A gente começa com... Eu tenho dois. Eu tenho um. E que nininho? Vamos gerar o Caônia rápido. Olha. Nós aqui o livro da matemática. Que eu... Que isso? Essa é tudo do meu avô. Para se foquiar? Não. Não. É, Raul. Não assina dever de matemática? Porra, eu nem viro. Não sei nem o que essa. Eu posso ficar... Todo caderno do meu tecido é tudo do avô. Esse negócio que eu escrevi no caderno dela. Isso que eu escrevi. É porque, gente. Olha só. É o caderno de... Esse caderno aqui é de matemática, né? Uhum. O caderno dela de matemática é o meu de português. O caderno dela de matemática é o meu de história. Olha. Não, não lê não. Não lê alto. Não lê alto. Só lê para o pessoal do YouTube. Ih, caralho. Ainda a pastinha é feita. Eu? É assim, ó. E o mestre eu vou... Tá vindo aí. E o cupom eu vou usar. Platina 4 é o caramba. Agora é tudo bonitinho. Olha, é tudo perfeito. Agora é o final. Não usa nem uma caneta colorida. Olha isso. Olha, gente. Ela colocou... Tudo... E... Isso aqui, ó. Para ações. É um piso para caraca, isso. Tu copiava, Cauane. Não era para copiar? Ah, não. Era assim, desculpa. Era assim, era assim, desculpa. E o Manuel do que tem não ia ardendo. Não, vamos lá no final. Ó, temos conta, 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 equação, 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 equação. Foi branco, bonito. Cauane, tu não copiou quase nem a matéria, né? Nossa, ela tem coisa besta copiada. Isso tudo é matemática? É, eu acho que não. É muita coisa, mas não é. Eu não ganhei esse momento paderno. Chava que ele tinha feito o dever. Eu gostei dessa. A Alisa da Cônia é muito bonitinha, cara. Eu vou desenhar. Ela força para... Não, esse é mesmo que eu fiz. Esse de baixo. Não, não é o que eu fiz. Olha só, esse daqui, gente. Viu? Não copiou a matéria de ciências. Não, segue. Eu esqueci o caderno. Eu esqueci de copiar 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 o caderno de história. Olha. Inglês. Inglês. Marcelo. Marcelo. Esse eu. Eu sei, é meu. Ela pegava uma caderno toda hora. E aqui, gente, o mundo minimalista. Eu que fiz. Porque ela perguntou qual é o Instagram que vende coisa de morre na nave. Meio... Coloquei aqui minha letra. Mas português ninguém vai ler, né? Não, posso dar o português? Eu faço de incompleta. E a Kaoi não faz nada de português. Português, português. Pera, eu fico irritada. Eu, Kaoi, você não fez nem vídeo de novela. Eu não faço nada. As coisas portuguesas... Isso é que é todas as praias do dia, que eu acho que eu não lutei nem vídeo. Eu acho que eu não lutei nem vídeo. De olho na imagem. Cadê a imagem? De olho na imagem. Eu não... Ana Paula, eu falo pra rabiscar se eu apago com alguém, não. Eu também. Eu não rabisco mesmo. Eu não rabisco as duas mães. Meu caderno ficou horrível. Eu não rabisco. Eu não certo mesmo. Eu não coloquei. Eu acho que eu não vou perceber. Ó. O banheiro... Ela copiou. Isso aqui ela copiou de mim. E eu falei, Ana Paula, posso falar do dia que a Cauane ficou entalado no vaso? Ela falou, sim. Agora eu vou contar. Gente, você é vídeo. Olha, vamos passar. Se vocês quiserem, eu tiro a frente dessa parte. Ó. Gente, como é que tira a frente da parte? O que é isso, Cauane? Isso é certo. Certo, certo. É que eu, tipo assim, esse tá certo, eu pulei, o outro tá errado. Tá certo, tá certo, tá certo. Tá errado, tá certo. E você, a minha mãe ainda fala, você tem que escrever a pergunta e tiver a resposta. E a minha tia também fala isso. É porque antigamente era assim, né? Duvida. É, mas eu não lembro. Manu, por que que tá me falando daquela, Cauane? Sabe, tipo, Manu, que eu tava treinando só bruspe. Aí eu tinha nada pra fazer na... Bruspre. Bruspre. Eu tinha nada pra fazer só de aula, eu treinei. Tá treinando só bruspre. Aí eu fui entrei. Ah, obrigada, obrigado no nome dela. Que isso, gente, tudo... Que que é isso, Cauane? Agora mostra, olha isso. Eu também fazia isso. Oi? Eu fui fazer isso, é legal. Cauane, cadê o rastro da matéria? Ah, tá. Livro. Nem pulou página. Duvido que a página 6061 era o número 1, 2 e 4. É, eu acho que era tudo, hein? É texto. No que já é mais importante. Incompleto. Incompleto. Não assinou. Não assinou. Bonito. Tu não trouxe tua agenda, não? Se tu trouxesse a agenda. Eu trouxe a minha agenda. Não, sim, mas tá bom estar com a... Eu trouxe a minha agenda. Ah, você tá bonito. Nessa parte, essa aqui, né? Gente, que deu certo. Que deu certo. O que que dá? O que que tá certo? O que que tá certo? O que que tá certo aí? Ah, quase. Pensei que era. E não certo, então. Deixa o... Ah, esse aqui é... O vídeo a gente vai fazer todo mundo junto, gente. Se vocês quiserem eu faço uma rotina, um vlog do nosso vídeo. Vamos assim, eu vou lá pra casa da Cauane, eu vou levar todo o meu material de edição. E... Será que pode postar no seu canal? Será que a professora deixa? Não, acho que não. E a gente vai recriar um vídeo, tipo assim, a gente vai ter um poder pra evolução. Mas só pode depois de ter mostrado ela. Aqui temos... Eu vou expor mesmo, tá? Ó, temos uma caneta sem tampa, uma caneta imunda, um lápis que não tá aqui, não era que tá aqui. Uma caneta colorida e essa caneta aqui. Nossa, deve ter que ficar um de moda, Zabia. Por isso que você fica com a caneta sem tampa. Olha isso. Olha só. Eu consegui tirar... Porque a Ana Paula não tem a ver com isso. Não, eu consegui tirar essa parte. Essa aqui é bonita. Sabe essa parte daqui? Essa é glitter. Olha só. Mas não sabe essa parte daqui? Sim. Faz a glitter. Ah, você não gosta. Olha só, sabe essa parte daqui? Eu consegui prender aqui dentro. Aí eu fui dar pra Ana Paula, ela sem querer quebrou essa parte, não tem como friar mais. Agora manda ela pra ela. Então me julgue. Gente, eu queria estar com uma mochila antiga aqui, que assim teria muito mais coisa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis canetas sem tampa. Cadê a primeira das canetas? É, eu queria estar com uma mochila antiga aqui. Tá tudo espalhado na mochila. Na minha outra mochila tá um lixo, tia. Lixo. Olha, essas canetas tem tampa. Eu tenho medo do que tem na minha. Eu vou organizar seus tojos, querida. Comente aí se vocês querem que organizem o estojo delas. Eu quero. Minha mochila. O que que é isso? O que que é isso? É que assim que eu comprei quebrou. Cadê a tampa, Kalani? Tá aqui. Gente, olha isso. Olha isso, cheia de tampa. Aqui, ó, ó, ó. Aqui, Manoela. Olha. Gente, aqui a tampa do... O que que aconteceu com isso? O que que aconteceu com isso? O que que aconteceu com isso? Olha isso, né? Por que tá cheia de tampa? Caneta aberta, como é o negócio ainda? Olha isso. Um monte de caneta aberta. Agora é coisa. O filho, o malvão me deu. O filho, o malvão me deu. Mas a Manoela também não fazia falar. Mas a Manoela tentara, às vezes não empresta. Não empresta mais nada. Ela fala que você não deixa. Mentira. Ela fala assim, a Manoela fala. Minha mãe não deixa. Não, não. Você fala isso, né? Ela inventa isso desde criança, gente. Minha mãe não deixa. Olha isso, gente. Eu quero que... Olha o que que tem aqui. Olha o que fugiu do assunto, fugiu do assunto. Funciona, Kalani? Esse daqui é esse, marca a dente? Funciona. Não. Eu... Eu achava que não funcionava, mas ele funciona. Gente, é marca a dente que apaga. Eu nunca entendi a lógica. Ele apaga. Pra quê? Pra quê? Tá errado. Quebrou. Quebrou um pouco pra duas coisas. O acolhidário falhou. O acolhidário quebrou. Nem o Zé. A primeira vez eu fiz dele. Ah, tá funcionando sim, Kalani. Olha aqui. Ele apaga. Olha aqui, tá funcionando sim, ó. Tá funcionando sim. Kalani, uns três... Kalani, tá funcionando. Olha isso. Tá funcionando. Alguém consertou. Esse aí tá funcionando. Você. Esse daqui. Nunca nem funcionou, Kalani. Ih, foi bom avô. Ele consertou a loucazinha. É. Eu tinha deixado assim, sim. Mas falei, não conserto. Deixei lá. Esse acertou. É HBCs. É isso aí. Alguma coisa. Primeiramente que esse daqui não é um HBC de um lápis normal. É sim. Não é HBC. Esse aqui é HBCs, mãe. Acho que é. HBCs é preto. Não pode ser verde. Não pode não. Olha só, gente. Eu gosto desse daqui da Kaori. Porque eu nunca usou. Eu nunca meti. É a loja assim. Dá pra fazer Latin com ele. Só não sei fazer, mas dá. Eu perdi três. Tá vendo? Eu nunca perdi nada. Mas você ainda reclama de comer. Mas aqui. Você tem essa borracha? Não. Tem os jovens. Não, porque eu posso achar. Pode deixar também a caneta? Posso. Tá bom. Aqui, ó. HBCs. Esse é o HBCs. Isso eu peguei de alguém. A Bia, ela pega pra ir pra ir pra ir pra alguém toda hora. Então a gente não pode falar de nada. Eu peço emprestado sem tempo de devolução. Eu sei. Eu sei. Eu olho nada. Eu olho nada. Não uso. Dá pra ver que não uso. Ela tem de 60 cores. Mais. Eu comprei de 60 e ainda comprei mais de 12. Eu não tenho nem de 12. Gerardo de 60. Cadê a canetinha? Porque não tem necessidade de nada pra colocar aqui. Por que você leva uns dois? Coloca os lábios cores naquele. Não dá. Eu vou organizar pra você ver. Vamos ver se não dá. Tá bom. Eu não vou mostrar a caneta porque é de roubo. Mas eu só quero mostrar na parte da frente. Você não vai me deixar parar. É isso? É. Eu só vou mostrar. Não digo marcar. Eu tenho uma explicação. Eu tenho uma explicação. O ketchup tá aqui. Sabe por quê? Porque eu fui na hamburgueria. Eu falei. Tem batata frita em casa. Tem amendoim. Tem uma batata frita em casa. E eu quero ketchup pra poder botar na batata frita. E lá não tinha. Aí eu peguei vários. Que é de... É um chaco de lixo. Aí tu usou e colocou aqui. Bota aqui no cantinho. Depois já. Não. Que era? Ficharam ela bem bonitinho. Bem novo. Olha. Parabéns pelo belíssimo. O meu parabéns pelo caderno dentro da diva da Andréia. Ela botou isso do meu também. Pera aí. A gente não viu que eu copia. Que que é isso, gente? Que não entendeu por que que não entendeu. Ela corrigiu esse dever. É fácil, não é nada. Tudo bem. Atenção. É porque ela não entendeu nada. É o chamas. É o chamas. É o chamas. É o chamas. Tem chamas no caderno da Bia. Tá pegando fogo. Pergunta aí, Bia. É, Bia. Eu não sou minha. Eu errei tudo. Tudo bom que ela não fez o dever. Viu, meu irmão? Não, eu não dei o dever, né? Em matemática. Deve que é do primo dela, não é dela. Ele me deu. Ah, deu sim. Olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz. Parabéns, linda tia. Ela também colocou isso no meu. Ó, eu esqueci de botar. Aí eu fiz assim, ó. Eu esqueci de botar. Eu botei aqui e botei aqui. Nossa, que difícil. Se é, vocês... Tururu. Tururu. Eu gosto, gente, bastante. Esse negócio da Cauã, ele tá no outro negócio. Você não copiou, gente. Eu não copiei. Eu sempre desenho o Marcelo nos meus cadernos. Eu desenho ele no... Olha que bonitinho. A gente vê isso que sai tudo feio. Fim de pé. Só isso de história que tô... Olha o que temos aqui. Uma menina, um coração, um coração, uma flor e eu. Eu quero saber o que aconteceu com o outro poxista que tava aqui. Sou eu, talvez. Tá. Cadernos portugueses, porque o cadernos portugueses não tem que ser separado. Ó, eu vou... Rabíscoa. Mas ela mais tem coisa desenhada. A Bia tá assim, a Ana Paula tá explicando e a Bia tá assim, ó. É assim, Bia? Não, eu começo de uma forma, vou criando, vou criando, vou criando, vou criando. Acertou isso tudo lá de novo na minha... Português? Português. Ficou com português. Ficou com português. Português. Ficou com o que os outros. Isso aqui dela tava lindo, ficou horrível. Cadê? Português. O meu também ficou feio por causa que... Cauãnia. Olha o que aconteceu com o Cauãnia. É que a professora dele, por exemplo, o Cauãnia é muito bonitinho. Cauãnia. Olha aí, gente. Ah, vou fazer. Olha isso, é o dinossauro com coroa. Ah, tá. Super. Gente! O que é essa, gente? É porque eu fui fazer uma coisinha, porque eu fui tentar imitar isso aqui que eu fiz, né? Aí eu fui tentar botar para português. Aí eu comecei a desenhar um palhaço, eu botei ele tacando água, botando flor aí. Peguei o desenho. Eu tô ganhando matemática. E tava escrito Bia, Manu, só que Manu, olha isso. Quando a Bia anda, a Bia vai chegar na sala é assim, ó. Eu tô com medo, a Bia vai ficar um rato, porque é podre. Só tem comida na mochila dela. Olha isso. O que temos? Comida. Ela não tinha me dado ali. A Elie tinha várias balinhas mó gostosinhas. Aí, ó. Essas daqui, ó. Essas daqui. Tá podre! Olha isso. Isso aí é pozinho de miojo, que eu deixei aí dentro e caiu. Eu sei. Eu não vou pegar não. Ceio de miojo. Gente, que nojo! As paçotas. Que nojo! Olha isso. Uma. Aí, ó. O saquinho de miojo. Pede mais caneta pra mim que eu tô vendo. Mas tá podre, eu vou lavar esse negócio. Nenhuma escreve, Manuela, eu acho. Vamos aí pra você testar. Fechar. Fechar. Funciona. Funciona. Fechar mais caneta aí. Gente, olha o que está de caneta que a Bia tem que funcionar. Ela pede ainda pros outros. Tem que ser um. Funciona. Olha, lápis de cor e lápis funciona. É, a Bia tem que procurar, né, Bia? É. Tá que nem eu. Tem uma balinha. Tem bisco, né? É, tá de balinha. É uma bisco. Imagina, tem chiclete machucada dentro da sua mochila. Deixa, eu quero essa bala. Gente, olha o que a Bia fez com a moana. Olha o cartão meu. Aqui, sempre. Come in, olha isso, olha isso, olha isso. Tudo bom com ter uma bolsinha de moedas? Vamos dar pra Bia uma bolsinha de moedas? Olha só, Bia. Bia, esse ano eu prometo que eu vou ser organizada. Meio do ano. É. Tem um monte de coisa aqui. Quer estojo? E o apontador? Entendeu? Olha isso. Isso tudo é lápis de cor. Já enfia meu estojo. É, rola de nada, Bia. Olha a régua aqui que eu peguei lá dentro. Tá podre. Tá podre. É o que era. Tem uma colher de açaí. Gente, tá podre. Esse tos tá podre. A borracha. Tem borracha aí na mão. A tia. A tia é a melhor. Não, não, não. Não, não, não. Mas você tá com o trolho na minha casa. É esse aqui. Não tô aí, te dando pra Bia. Gente, Manoela, isso aqui era mais pra mim. Tá indo no fim do ano, Manoela. Isso aqui era assim, eu não te joelando, Manoela. Bia, tô te dando. Manoela, você tem que fazer no fim do ano também. Manoela tá se imagino no fim. É. Olha só, Bia, o poupão tá... Tem um feijão. É o negócio do Bia. Tem feijão no meu estojo, eu acho. Tem mais feijão aqui. Dá pra comprar um Guarapita com isso aqui. Vai ajudar o dinheiro que tem. Tá mais rica que eu. Não, não. E eu tô em 40. Isso não é normal. Isso não é dessa nossa época. Tem uma moeda mó antiga, Manoela. Isso é da época do cruzeiro. 1999, Espanha. Enganar a Bia. É. Eu dei pra ela essa e o Fabício deu essa. Porque... Não, agora eu vou expor. Olha, tem o primo. Eu não sei até agora que ele fez isso, gente. O primo dela. Você é estabilo, você é um casaco. Ele tem um monte de... Um monte. Um monte de estabilo. Tinha. Tinha no caso. Ih, sabe o que ele fez? Ele deu. Ele deu pro Leonardo. Um monte de estabilo. Por um casaco. Por um casaco. Olha isso. Olha. Gente, vou terminar de arrumar isso daqui em 2020. Mas então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa, vocês estão gostando. Se vocês ainda não assistiram, coloque lá no direct do Instagram. Mas se vocês querem que eu agume o material delas. Pra volta às aulas. Pra volta às aulas. Beijo, beijos, beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijo. I love you too. I love you too. Caraca, Manoela. Tô muito pequenininho. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti